E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um skin bacana Esse skin aqui foi me enviado pelo MDL Modding Pra mim poder tá compartilhando com todos aí O skin de Luffy Vou deixar ele como ele me embaçou O skin de Luffy Movesy Movesy, vocês vão encontrar com esse nome Movesy, que nem tá aí no nome do vídeo aí na descrição Vou deixar o link do canal dele também Do MDL Modding E o blog dele também O blog dele tem muita coisa boa, principalmente veículos também Que tem lá que ele seleciona os melhores veículos lá Vocês dêem uma olhadinha que vocês vão encontrar muita coisa Se inscreva no canal dele para receber atualizações de novos mods e tudo lá Também é bem legal E como vocês podem ver, o skin aí tá perfeito Eu gostei muito desse skin aqui de Luffy Versão Movesy Ele carregando essa coxa aqui gigante nas costas Muito louco Tá perfeito O cinto O cinto A coxa aqui nas costas Duas espadas laterais Que bacana os detalhes A roupa aqui Sobretudo Ele continua usando os shorts dele por baixo Você vê ali as perninhas dele Tá muito bacana O rosto dele, que bacana O desenho do rosto Tá muito legal Os olhos Cabelo Tá bem legal esse skin Quem quiser só baixar aí no meu vlog E já era Beleza então galera Então fui Suspect is on GOMU GOMU NOOOOO HISTORI Tchau 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 Cerro Tchau 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 AAAAAAAA! Pazuka!